Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula e nesse dia eu quero começar essa vídeo aula desejando uma ótima semana para cada um de vocês, para os seus familiares, para os vizinhos de vocês, para enfim, para todas as pessoas que fazem parte do seu ciclo de vida. Sejam bem-vindos mais uma vez a essa vídeo aula, eu sou o professor Raimundo Cruz, Geografia e vocês que estão aí do outro lado possam aprender mais uma porção da Geografia nesse dia, beleza gente? Gente, ainda com muita saudade de vocês, espero que a gente volte nos próximos dias para falar frente a frente com vocês. Estamos falando ainda pessoal da América Anglo-Saxônica, ou coisa que não termina, tem gente já falando isso aí, eu imagino, mas olha só, lembram que nós falamos algumas vezes para vocês o seguinte, nós precisamos saber de algumas coisas, nós não precisamos saber de todas as coisas, mas nós precisamos saber de algumas coisas. Então imagina só se a gente não esclarece aqui, pelo menos parte dos fatores da América Anglo-Saxônica, aí vocês não vão aprender. E aí quando alguém perguntar para vocês, o que é a América Anglo-Saxônica? Quem são os países que compõem a América Anglo-Saxônica? Como é a economia dos Estados Unidos? Como é a população do Canadá? Onde é que fica o Canadá? E qual é o continente que está localizado? Ah, meu amigo, é muita coisa. Então nós precisamos saber de algumas coisas, dessas muitas coisas que nós estamos vendo. Ok? Mas vamos para frente. Na última videoaula nós falamos aqui um pouquinho sobre os Estados Unidos. Eu queria retomar aqui a nossa fala naquela última videoaula e dizer que os Estados Unidos é uma federação composta por 50 países, né? E nesses 50 países aí, ou mais ainda, 50 países mais o Distrito de Colômbia, ok? Dois desses Estados representam porções de tensas contínuas, ou seja, o Alasca, no noroeste do Canadá, e o Havaí. Eu falei desses dois Estados já na última aula, inclusive citando o exemplo aí do Havaí, que é um arquipélago vulcânico, né? Onde tem alguns vulcões em ação ainda, né? Onde também tem as maiores ondas, né? Do planeta, né? Onde os turquistas vão fazer a sua atividade, geralmente nessa região, beleza? E outros fatores, outros detalhes que tem aí nessa região. Mas vamos para frente. O processo de colonização teve início nos séculos XVI e XVII, né? Nós vimos também, estou aqui revisando a última videoaula, e quem colonizou esses dois países foram os ingleses, né? E eu gostaria que tivesse colonizado também o Brasil, vou falar sempre isso, não vai resolver muita coisa, mas é o meu desejo, né? Era o meu desejo. Entre esses ingleses que colonizaram o Canadá e os Estados Unidos, Estavam os protestantes, né? Que fugiam da perseguição religiosa, beleza? Colonização de povoamento na costa leste, né? Foi o início da colonização nos Estados Unidos. Começou com a colonização de povoamento na costa leste. Essa colonização de povoamento, o objetivo dela era povoar, como o nome já está dizendo, né? Povoar o país. Mas teve também a colonização que a gente diz de exploração, né? Colonização de exploração. Teve um pouquinho também lá, como tem todos os países que foram colonizados, né? Ninguém coloniza ou ninguém colonizou um país simplesmente por colonizar. Havia os interesses, né? De quem estava colonizando, os interesses da metrópole na época, né? Aí no caso aí era a Inglaterra. Mas começou com a colonização de povoamento. E aí foram instaladas as colônias do Norte, né? Nós vimos também isso já. Está aí no módulo de vocês, muito bem claro. E as colônias do Sul. As colônias do Norte baseavam-se na manufatura e na mão de obra salariada. E as colônias do Sul baseavam-se na monocultura do algodão e na mão de obra escravizada. Olha só, duas coisas diferentes aí nessas duas colônias, né? Na colônia do Norte e nas colônias do Sul. E aí, distribuição da população dos Estados Unidos, né? Estamos falando exclusivamente aqui dos Estados Unidos agora. Agora, esse país que é o número um do planeta, né? Que sofre, né? Nesses dias que foi acometido também com a pandemia, né? O coronavírus. Mas está se recuperando, embora lentamente. Assim como o Brasil também. Mas a gente espera que nos próximos dias nós não possamos mais falar nisso. Só lembrar, né? Nem está mais falando. Então, aproximadamente 324 milhões de habitantes em 2017. Isso é o censo de 2017, né? Apresentava aproximadamente 324 milhões de habitantes. O Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Então, mais ou menos 50% a mais do que o Brasil. 210, 324, mais ou menos 50% de população a mais nos Estados Unidos. Um dos países mais populosos do planeta, né? Quando a gente fala em país populoso, é o país que tem uma população absoluta grande. País populoso. E quando a gente fala em país povoado, e vocês já viram essa diferença, né? Entre país populoso e país povoado. O populoso é quando se refere à população absoluta. E o povoado é quando se refere à densidade demográfica, né? A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, é um dos países mais populosos do mundo, né? Está aí, 324 milhões de habitantes. A população não se encontra distribuída de maneira uniforme. Olha como eu digo sempre. Em quase todos os países do mundo, se não todos, A população, ela se encontra distribuída de maneira, não de maneira uniforme, né? Não se encontra de maneira uniforme a sua distribuição. Ou seja, há irregularidades no que diz respeito à distribuição da população. A gente começa falando isso da população mundial, né? A população mundial, ela é irregularmente distribuída. Aí vem para os países, né? Estados Unidos, Brasil, todos os países, né? Tem também deficiência do que diz respeito à distribuição da população. Vários fatores contribuem para isso, né? O clima, por exemplo, as montanhas, a hidrografia, a vegetação, né? Os desertos. Quem vai morar no deserto? A gente já pode morar num deserto, mas é com muita dificuldade. O calor durante o dia chega beira aí os 60 graus e a noite é 0 grau. Então, há uma variação aí muito grande entre a maior temperatura e a menor temperatura. Se bem que, para nós aqui, está quase 60 graus também, né? Aqui está muito quente. Aí não está chegando ainda a 60 graus. E nem a noite chega a 0 grau, né? Que bom seria se a noite nós tivéssemos uma temperatura de 0 grau. Mas não baixa muito, não. Se durante o dia beira aí os 40, a noite chega aí no máximo a 30, né? 30, 35, por aí assim. Mas deixa para lá essa temperatura. Vamos para cá, para os Estados Unidos. Como estava dizendo, né? A população não se encontra distribuída de maneira uniforme, né? Fatores que influenciaram na urbanização desse país que nós estamos chamando aqui de os Estados Unidos da América, ok? O clima, né? O clima, acabei de falar, né? O clima influencia muito na distribuição ou na urbanização, né? Em alguns países. Nos Estados Unidos não foi diferente. O clima, o relevo também, né? Outro fator que influenciou na urbanização, né? As pessoas vão morar num determinado lugar, né? Quando esse lugar favorece, né? Algo para as pessoas, para uma população. Ninguém vai morar no deserto porque quer morar, né? Alguma coisa chamou a atenção lá. Ninguém vai morar numa montanha por morar. Alguma coisa chama a atenção para que a pessoa vá morar numa montanha. Se é que vai, né? Ninguém vai morar dentro de um rio, né? Por morar. Se alguém vai, é porque algo chamou a atenção para que ele morasse nesse lugar. Então, o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação, tudo isso influenciam no que diz respeito à urbanização. Certo, gente? O processo histórico de colonização também influenciou nessa questão da urbanização, né? Como eles foram colonizados, né? Isso influenciou também. A região mais densamente povoada é o nordeste dos Estados Unidos, né? Olha só. Nós, o Brasil, nós temos o nordeste, uma das regiões menos povoadas. Em relação à região centro-oeste, em relação à região sul e à região sudeste, né? Mas é uma das regiões, o nordeste, nosso aqui, brasileiro, é uma das regiões que não temos uma densidade demográfica grande. Já nos Estados Unidos, a região mais densamente povoada é o nordeste, ok? Lógico, com condições climáticas, né? É diferente da nossa, com certeza. E aí surgem as megalópolis, né? Nessa região aí, onde nós estamos considerando nos Estados Unidos a região mais densamente povoada, né? Surgem a megalópole Bosquoise. Gente, megalópole é um aglomerado de pelo menos duas cidades grandes, né? Que estão uma ali ao lado da outra. No caso aqui, são quatro grandes cidades, ou quatro grandes regiões, que formam essa megalópole aqui, certo? É Boston, Nova York, Filadélfia e Washington. Essas quatro regiões formam essa megalópole, certo? Então, definido aí o que é uma megalópole? É uma concentração, digamos assim, no nosso conceito, né? De grandes regiões, em se tratando de povoamento, de urbanização, certo? Aí estão as quatro regiões que formam essa megalópole, certo? Depois vem a metrópole, a gente vai ver isso com mais calma. Outras áreas urbanas densamente povoadas. Nós temos aqui Atlanta, um grande aglomerado também nos Estados Unidos. Temos Chicago, outra região densamente povoada. Temos Dallas, que aparece aí nos grandes filmes, também Chicago. E temos Fort Worth, outro grande aglomerado, com uma urbanização bem avançada, bem densamente povoada, essa região aí. E temos Houston, outra região também muito povoada lá nos Estados Unidos. E por último, Los Angeles, que já foi palco de uma Olimpíada há algum tempo atrás, que é também uma das áreas mais densamente povoadas nos Estados Unidos. E aí vem o desenvolvimento socioeconômico. Olha, gente, nós temos aqui os dados de 2015, com relação aos Estados Unidos, e o IDH estava entre os maiores do mundo, 0,92. Vocês lembram que nós falamos do IDH? Quando nós falamos de IDH, é o índice de desenvolvimento humano, viu gente? Você lembra ainda, índice de desenvolvimento humano. Quando nós falamos de IDH, nós dissemos que o IDH vai de 0 a 1. 0 a 1. Aí, 0,92. É um IDH altíssimo. O melhor IDH, hoje, nós temos referência, é o 0,97. Nós temos aí a Sué, a Suíça e outros países, principalmente países da Europa, ocidental, nós falamos de algumas vezes aí no país da Europa ocidental, que lá estão os países com os melhores IDHs do mundo, né? Berenda aí, 0,96, 0,97, ok? Mas os Estados Unidos tem 0,92, é um excelente IDH, altíssimo. Tem também uma excelente qualidade de vida, elevada qualidade de vida. As pessoas vivem muito bem nos Estados Unidos. Aí você fala assim, ah, professor, você falou numa das nossas videoaulas, que lá também tem uma pobreza enorme, né? Inclusive, citando igual ao Brasil, né? Termos proporcionais, não, porque os Estados Unidos tem uma população bem maior do que a nossa, tá? Mas tem também, não deixa de ser bem lembrada aí a sua fala, né? Quem tá lembrando disso, né? Aí do outro lado, que realmente tem uma elevada quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, e eu já falei isso aqui. Mas nós vamos ficando por aqui, pessoal. Depois nós vamos continuar falando, inclusive aqui da expectativa de vida, da renda per capita e da posição do ranking global dos Estados Unidos em relação a outros países, ok? Fiquem com Deus, fiquem na paz, ok? Ótima semana pra vocês e até a próxima. Tchau!